É sobre esse projeto, eu assisti, que me perdoa aí, eu assisti toda a sessão, infelizmente não pude estar presente, uma cólica renal, que eu vou ter que fazer uma cirurgia em janeiro, eu gostaria realmente de estar presente. Esse projeto nada mais é do que uma regulamentação da questão do recesso parlamentar. Não está mudando absolutamente nada. Se vocês foram para o quinto, o presidente está escrito lá. O presidente, por ato regulamentar próprio, poderá regulamentar a organização e os casos omissos em cada recesso administrativo, de acordo com a necessidade da administração. Não muda absolutamente nada. Deixa só complementar, eu ouvi vocês falar na comissão, deixa só falar, depois eu passo a palavra para a vossa excelência. Não está mudando uma vírgula. Fica tudo contra o presidente. Eu apenas coloquei a questão do recesso, do prazo do dia 20 ao dia 6. Por quê? Porque se vocês for ver o calendário e a situação que a Câmara Municipal está vivendo, no rodízio de servidores, eu achei, por bem, como presidente, poderia eu fazer como foi feito em outras vezes. Como foi feito em 2017 pelo vereador Marco Garcia, 2018 pelo, então, Donizete da farmácia, outro, 2019, pelo Donizete da farmácia, 2021, 2020 não teve, de acordo com a pandemia, para a portaria, o vereador Claudinei da Rocha, 2022, também, o vereador Claudinei da Rocha, 2023, o vereador Carlin Petrópolis de farmácia. Não houve, em nenhum momento, apenas estamos instituindo a questão de regulamentação da questão do servidor. Para quem não conhece o serviço legislativo, o sistema de apoio ao processo legislativo, o SAPL, depois da última sessão, ele breca, toda a documentação dos vereadores, ficam lá até o início da próxima gestão. O vereador, empresta para mim, por gentileza, o projeto de resolução. O que que acontece? Cadê? 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 Não, só do... Cadê? Cadê? Já vou dar a palavra à vossa excelência. Eu ouvi a sessão de cabo a rabo. Os nobres vereadores que estão presentes aqui, eles vão vivenciar esse projeto cinco dias. O dia da posse, dia 2, dia 3, 4, 5, feriado, dia 6, já vê. O que me causa, e nesse momento, eu gostaria de ter estado no plenário, é um insulto a essa casa de leis, principalmente a esse vereador. Eu não terminei o meu mandato ainda. Eu não terminei o meu mandato. Os outros vereadores, que não conseguiram o objetivo, não terminou o mandato. E outra coisa, não interfere em nenhum momento, na próxima legislação. Porque a próxima legislação, o próximo presidente, vai dar esse recesso, da forma que ele quiser, da forma que ele impõe. É o que está aqui, no parágrafo quinto. O judiciário tem recesso. O tribunal de contas tem recesso. Os professores têm recesso no meio do ano. Nós temos hoje, a querer de falar mal de servidor público. Parece que vende voto. Parece que compra. Colocando a sociedade contra os servidores. Desde 2027, que estou nessa casa, a questão do recesso, é de praxe, de todos os presidentes, que passaram por aqui. Eu apenas regulamentei a situação. Não está tirando uma vírgula, uma vírgula da autoridade. Eu não estou engessando, em maneira alguma, o próximo presidente. Não há porquê. É um ato que pode ser revertido no primeiro dia. Se o presidente quiser, vai retornar dia 3. Dia 3 é sexta, 4, 5, sábado e domingo. Vota dia 6. Onde que está aí o processo, os servidores, quando da posse dos senhores que vão estar lá, não há prejuízo, não há gasto com o servidor público. Não há gasto com o servidor da casa legislativa. Não mudou uma vírgula. Apenas regulamentaram o recesso na casa, como tem outras instituições. Isso que foi feito. Em momento algum. Em momento algum. Agora, falar que essa Câmara Municipal, ela vai até o dia 31. Eu vou ter ato administrativo. E depois me comprove que meus atos administrativos são ilegais. O Tribunal de Contas esteve aqui na Câmara Municipal fiscalizando a nossa obra. Não há um que falar da nossa obra. Talenta, tá. Por causa de quem? O dinheiro está em caixa. Preciso pagar. O Tribunal elogiou a postura. Houve o que essa semana? Um alerta para a FEAC, para a Prefeitura e para a Câmara. Eu tenho que preservar a integridade desse vereador. Desde 1824. Desde 1824. A primeira Constituição Federal instituiu essa Casa de Leis. Não houve uma forma que foi feita dessa forma. Estão colocando em exposição servidores que produzem, que carregam o vereador nas costas, que ensinam o certo ou errado. Foram feitos através de concurso público. Não eletivo. Não eletivo. Eu assisti cada sessão. Cada vírgula da sessão. Nunca fui tão insultado desde 2017 nessa Casa. Respeito os nossos vereadores. Não ouvirão uma palavra minha. Porque eu sei quanto é árduo ser vereador nessa Casa. É árduo ser vereador. Nunca apunhelei ninguém para as costas. Talvez não goste da forma que eu falo. Aí sinto muito. Porque eu aprendi assim. Fala a verdade, olham nos olhos. Tenho pavor de pessoas que não olham meu olho. Não houve benefício para servidor nenhum nessa Casa. Houve apenas uma regulamentação. Conversinha de bastidores. Conversinha de quem gosta de fazer fofoca. Conversinha de fake news. Que não agrega em absolutamente nada a essa Casa. Sou vereador eleito democraticamente. Respondo pelo meu partido até dia 31. Dia 31 minhas coisas estão lá. Meu gabinete está à disposição. Parabéns aos novos vereadores. Vou rezar por vocês. Vou fazer um caminho da fé só para vocês terem um excelente mandato nessa Casa de Leis. Cuidado. Cuidado com os pareceres que acontecem nessa Casa. Leia. Pega a orientação daqueles mais experientes. Pega a orientação dos departamentos jurídicos dessa Casa. Não houve favorecimento. São servidores que não podem vir aqui falar. Eu fui servidor público. Eu fui servidor público. Cansei de correr atrás de vagabundo. Cansei. E sou servidor e sou vereador e presidente dessa Casa. Não mudou. Me prova se mudou alguma coisa que eu estou enxerçando o próximo vereador. Onde que está mandando? Não leu nem o parágrafo quinto. Que ele pode de qualquer forma. Do dia 20 ao dia 6 isso aí é responsabilidade minha. O artigo 4º diz lá imprecedível assinatura. Me usaram um termo lá me chamaram de sei lá tipo de ditador arbitário. Nunca fui arbitário. Deixei muitos vereadores me representar porque ele é território dos vereadores. Nem lá eu aparecia. Nem lá eu aparecia. Nem lá eu aparecia. Não houve tirou uma vírgula do próximo presidente. Uma vírgula. E prova e outra coisa é legítimo é legal é constitucional. Todos os lugares tem. Por que nessa Casa não tem? Fica jogando para a torcida. todos os atos de todo presidente desde 2017. Está aqui. Está aqui. Eu não fiz nada mais do que isso. Apenas coloquei até dia 6 porque a posse vai ser dia 1º depois da primeira sessão dia 7. Todo mundo vai estar em condições. Todo mundo vai estar em condições. Todo mundo vai estar em condições. Agora um desprestígio eu não falo pelos cinco vereadores que estão embora. Falo por mim. você insultou Daniel Bassi. Você insultou um cidadão que só torcia por seu bem nessa Casa. Falando que deveria ouvir os outros vereadores. Essa Casa essa sessão não encerrou ainda. Não encerrou. Você foi extremamente infeliz. Extremamente. Eu já vou dar a palavra para a senhora. E não vou retrucar a vossa excelência. Eu ouvi toda a sessão. Não mudou absolutamente nada. apenas fizemos aquilo que deveria ser feito. Nada. Os vereadores novos dia 1º dia 2 dia 3 dia 4 dia 5 o que vai discutir o projeto se na próxima recesso o próximo presidente vai estar do parágrafo quinto.